Música Diz-se o estudante do estado de São Paulo, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Hoje vamos falar de conexão e depressão. Assunto sério hoje. Vamos falar de artigo de opinião, como dar opinião. O pessoal dessa série vai ser muito legal. Mas antes, o celular aqui tocando, antes de chamar a professora, recebi uma notícia. Ah, olha só, mensagem que eu acabei de receber. É assim, estudantes, participem da autoavaliação socioemocional ou avaliação socioemocional. Começa no dia 1º, próxima quarta-feira, mais conhecido como amanhã. E vai até o dia 22 de setembro. Basta acessar a sede e clicar no menu aluno. É rápido e fácil. Então, avaliação socioemocional. Então, vamos lá a partir de amanhã. E agora, sim, aula professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? O professor, o aluno, os professores. Estamos todos aqui, né? Para mais uma aula de língua portuguesa. Para vocês ficarem aí atentos com a gente, que a gente tem novidades para vocês hoje. Para quem acompanha também no nosso Instagram. Acabamos de postar lá, conexão e depressão. Língua portuguesa, CMSP, underline EM. Conexão e depressão. O que será que te faz pensar? Vai refletindo aí sobre este nome, enquanto o professor Mauro lê os objetivos da aula. Objetivos da aula de hoje. Reconhecerem textos argumentativos, relações lógico-discursivas entre assunto, tema, tese e tipos de argumentos. E estabelecer relações entre partes de um texto. Identificando repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade, a partir das atividades do quaderno do aluno, aprender sempre. Então, estamos no terceiro bimestre, professora Tayana, vamos lá. Não deixando de pensar aí, que nós trabalhamos a mesma habilidade nas quatro aulas, habilidade essencial de você localizar, você interpretar, você construir a sua argumentação a partir de um texto. Então, organizar e perceber quais são os elementos que vão trazendo significado ao texto. Então, vamos aos conteúdos de hoje. Leitura e análise do texto. O mau uso de redes sociais agrava sinais depressivos nos jovens, por Pedro Ezequiel. Tema, tese, argumentos, elementos coesivos e de substituição. Grava bem tema, tese e argumentos, porque na aula anterior eu já havia pedido para vocês iniciar um projeto de texto. Então, ao invés de você catar lá e começar a escrever como se não houvesse amanhã, vou falar sobre o quê? Coloca. Qual o argumento que eu vou usar para defender esse pensamento? Coloca o argumento. Faz ali uma organização do seu texto antes de realmente fazer, você vai ver a diferença que vai dar na tua escrita se você fizer um bom projeto de texto. Então, a gente continua falando desse tema hoje, tá? Então, sequência de atividade 1, aulas 4 e 5, o tema e os articuladores textuais das atividades propostas aí das páginas 9 a 11. E a gente começa fazendo essa reflexão hoje juntamente com vocês. A gente já começa com a pergunta, vou deixar para vocês, vou discutir com o professor Mauro. Todo mundo participando. De quantos likes você precisa? Uau, essa pergunta é espetacular, né? Quando a gente fala de sociedade contemporânea, um mundo que respira redes sociais, né? De quantos likes você precisa? Vai respondendo aí, em quantidade, em qualidade, de quantos likes você precisa. Ah, eu sei a resposta certa e... Sabe a resposta certa? A certa eu sei e eu sei a resposta que é uma resposta que é comum. Eu preciso de todos os likes do mundo, eu preciso de que todo mundo goste de mim, eu preciso ser amado, eu preciso de ser adorado, eu preciso de elogios, eu preciso de que as pessoas gostem de mim. Mas, na verdade, a resposta certa é que eu preciso de apenas um like, né? É, irmão. Eu preciso do meu like. É, exatamente, né? Aprendeu a lição que a gente estava discutindo. Então, quantos likes você precisa? Do seu, meu amor. É você que tem que se amar, se gostar, né? Então, a gente precisa de um like, do nosso. Não adianta o mundo inteiro te aplaudir, mas você mesmo, sua autoestima, né? Não existe. Ela depende do outro. Eu preciso do outro para existir. Gente, essa reflexão vai continuar na próxima aula, viu? Então, eu dependo do outro, da validação do outro. Porque a gente tem que ser validado pelo outro quando a gente não consegue enxergar a nossa própria capacidade de ser. Alguém fez algum comentário, Mauro, da... Por enquanto, o pessoal está pensando. O pessoal ainda está refletindo. Então, ó, vou deixar essa pergunta no ar para vocês irem refletindo, tá? Para vocês irem pensando. E, em relação ao uso da internet, como o professor Mauro bem estava falando, né? Essa coisa do visualizado, do estar presente em todo lugar, ser visto por todos, amado por todos, traz consequências para a nossa vida cotidiana. E o estudo da Universidade de Londres, né? Ela acaba falando aí do mau uso das redes sociais. Então, vamos saber um pouquinho desse estudo. Então, está lá. Segundo o estudo da Universidade de Londres, mau uso de redes sociais agrava sinais depressivos nos jovens. Segundo esse estudo, 12% dos usuários considerados moderados e 38% dos que fazem uso intenso mostraram sinais de depressão mais graves. E esse estudo ainda não para por aí. Adolescentes do sexo feminino apresentam duas vezes mais chances de terem depressão ao utilizarem redes sociais. Então, são estudos que comprovam que quanto mais tempo você passa nas redes sociais, você tem uma tendência a ter mais problemas depressivos aí, trazendo essa questão de rede social, exposição à internet e a minha própria existência. Tem até um termo para isso, professor, tem até um termo quando a gente posta algo na internet, não na internet, nas redes sociais, né? Quando a gente posta algo lá e ninguém gosta, então a gente está acostumado com 100, 200, 300 likes e 10, 15, aí flopou. Flopou quer dizer, ninguém gostou. Flopar. Não conheceu, não lembra. É, sou jovem, não sou tão cringe assim. Então, o que acontece? Flopar. Então, é muito triste precisar de tanta aceitação para poder ser feliz, né? E isso, tem pessoas que não estão preparadas, né? Na verdade, todas as coisas que eu posto na rede social, o momento flopa e é normal, né? É difícil, diferente é quando alguma coisa... Eu acho que você me lembra agora daquelas disputas, né? Eu tenho tantas curtidas no Instagram, olha, eu coloquei uma foto, estou lacrando até pensando aí nas vidas dos jovens. Será que está mesmo? Tem gente que estuda isso, o horário adequado, a postagem adequada, a pessoa adequada. Gente, imagina, você está passando na rua, encontra o famoso, você vai lá e tira foto porque você não... não é porque você gosta do famoso, você quer postar na sua rede social para não flopar, você quer bombar, você quer que todo mundo goste da sua foto e coloca like, like, like e tem gente que não está preparado para a rejeição. E a gente vai aí, né, a leitura em podcast desse texto que fala o mau uso de redes sociais agrava sinais depressivos nos jovens. Então vamos ouvir, ler e refletir um pouquinho com vocês. Então vamos lá? Mau uso de redes sociais agrava sinais depressivos nos jovens. Segundo o estudo, meninas são mais afetadas pela conexão entre mídias sociais e doenças psicológicas, psicológicas, por Pedro Ezequiel. Na era do troco likes, me segue que eu te sigo de volta e muitas retuitadas, a depressão é quem está se conectando aos jovens que mais usam as redes sociais, principalmente as garotas. Segundo o estudo da Universidade de Londres, adolescentes do sexo feminino apresentam duas vezes mais chances de terem depressão a utilizar redes sociais do que os homens da mesma faixa etária. Entre garotas de 14 anos, cerca de 75% sofrem de depressão por baixa autoestima, insatisfação com sua aparência e por dormir 7 horas ou menos por noite. Os pesquisadores analisaram os processos que poderiam estar ligados ao uso de mídias sociais e depressão e descobriram que 40% das meninas e 25% dos meninos tinham experiências de assédio online ou cyberbullying. O levantamento ainda aponta que 12% dos usuários considerados moderados e 38% dos que fazem uso intenso de mídias sociais mostraram sinais de depressão mais graves. Para completar essa relação, no final do ano passado, a Universidade da Pensilvânia comprovou, pela primeira vez, uma conexão da redução de bem-estar com o uso do Facebook, Snapchat e o Instagram. Vamos lá, então, né, gente? Vocês perceberam, então, agora sim, um pouco mais completo, como é complexo esse tema. Eu acho que essa resposta a gente já tem, né? Qual é o tema do texto? Fala sobre quê, né? Vai falar sobre... Acho que as redes sociais. Redes sociais, o que causam, né? Então, a gente já tem aí o tema do texto. Acho que não precisa parar a aula, porque a gente já vem trazendo o tema desde o começo, mas ele vem falando da depressão nos jovens. E aí a gente vai ver a causa dessa depressão ou as possíveis causas, na verdade, né? E qual é a tese do texto? Então, vamos lá. O tema central fala de depressão. Dentro desse contexto de depressão, qual é o assunto aí, a tese, na verdade, né? Para onde há uma afirmativa? Para que lado, né? Eu tomo qual o caminho? Dentro de um tema mais amplo, né? Dentro de uma perspectiva maior, eu sigo um caminho, falo, eu vou por aqui. Qual é o caminho que o texto toma, gente? Vocês conseguem responder aí para a gente, já pensando, eu aqui enrolando... O pessoal está refletindo, podem participar à vontade no chat, fiquem à vontade. Já fala da depressão, e já fala que jovens em depressão, meninas, um índice maior. Mas qual é a tese? Puxa de onde? É que o pessoal está gostando mais do tema, estão elogiando o tema, o debate, né? Estão refletindo bastante. Bom, então a gente está falando sobre a depressão dos jovens, mas eu puxo uma linha. Então vamos lá ver qual é a linha. Ah, a Ellen respondeu aqui, olha, participou. Você fez várias perguntas, né? A participação dela, ela fala sobre a depressão que as redes sociais podem trazer, né? E olha lá o foco do texto. As jovens, meninas, são as usuárias mais afetadas pela conexão entre mídias sociais e doenças psicológicas. Então eu vou defender a ideia de que as meninas são mais afetadas. Ah, eu não acho. Mas o texto diz que sim. Qual é a comprovação? Eu vou colocar pra vocês lá a tese, já no começo do texto lá, ó. A depressão é quem está conectando aos jovens com mais, que mais usam as redes sociais. Principalmente as garotas. Se tivesse terminado em redes sociais ali, falava só de jovens, mas aparece principalmente as garotas. Então defende a tese de que as meninas são as mais afetadas no uso de redes sociais. Aí vem vários questionamentos que a gente pode debater em sala de aula, a cobrança social, né? A estética, enfim. Tanto que cai sobrecarregando as meninas. Isso aí já é uma coisa que eu estou levantando, né? O texto, né? Os padrões impossíveis de beleza, né? Então é... Então vocês percebem que até dentro do tema mais amplo, que é a depressão, eu vou defender a ideia de que um start ali pra depressão é o uso de redes sociais e que afeta mais as meninas. Essa é a minha tese. Quais são os argumentos apresentados para defender essa tese? Lá no início do texto, no início da aula, eu já comecei mostrando esse argumento. Tem alguma coisa aí... Ah, sabe por quê? Porque eu acho. Porque eu tenho uma prima e ela... É por isso. Esse é o argumento. Ah, a sua prima é assim? Ah, então vale como argumento. Então tem que colocar no texto. Tem que colocar no texto. Por favor, nossa. Eu já vi texto assim, que termina contando a história da minha vida. Ah, a minha tia conheceu uma amiga que tinha uma prima que, olha... Então, quais são os argumentos apresentados? Um eu já coloquei lá no comecinho. Vocês se lembram qual foi o argumento? Eu tinha um argumento lá no comecinho do texto, né? Qual é o argumento? Opa! Quais são os possíveis... Ó, para legitimar a minha fala, eu preciso trazer... Alguma coisa. Autoridade... Autoridade do assunto? Escapou, né? Tem aí ou... Não, eu que escapou do meu assunto. Eu que falei, escapou, né? Você levantou a bola, eu cortei, foi isso. Gente, já no início da aula eu falei, né? Alguém para legitimar o assunto, verdade. Quem é que vai legitimar esse assunto? Vamos para a tela de novo, com a professora aqui, né? Opa, está grifado ali em verde. Tá, então já está em verde. Eu tenho a tese, né? A depressão é quem está se conectando com os jovens que usam, né? Que mais usam as redes sociais, principalmente as garotas. A tese está... Já vem o argumento logo em seguida. Então, eu posso colocar o argumento já de cara? Aí sim, tá? Nesse tipo de texto, aí sim. Segundo um estudo da Universidade de Londres, adolescentes do sexo feminino apresentam duas vezes mais chances de terem depressão a utilizar em redes sociais do que homens da mesma faixa etária. Ah, mas eu não concordo. Foi feito um estudo, uma pesquisa, com base em dados científicos, e aí você vai discordar por quê. Eu tenho um argumento para falar. Ah, eu discordo. Tudo bem, trago um argumento, então, se você discorda. Então, esse peso da fala com o argumento traz toda uma diferença. E não fica só nisso, professor Mauro. Tem mais coisas aí nesse texto. Opa, tô vendo ali números, tô vendo números, dados. O pessoal tá participando? Ah, um medo aqui. Eu tô com um pouquinho de medo. O pessoal está elogiando bastante e tá falando que a gente tá entrando num tema importante que vai ser muito discutido no próximo mês, que é o setembro amarelo. Então, é um tema que é muito pertinente pra gente, né? E o que a gente pode pensar também é que não propriamente conexão e redes sociais. Esse não foi o tema do Enem, né? Que caiu esse ano, do ano passado. Mas caiu sobre a própria saúde mental, né? Caiu sobre, falou sobre a própria saúde mental e como a sociedade enfrenta, né? Os problemas da saúde mental, como encara. Isso. E o pessoal citando a questão da necessidade dos especialistas, é o Yuri Henrique, que fala sobre os especialistas. A professora Clementina fala segundo o estudo de universidade, né? Ou seja, o pessoal trocando informações sobre o que nós estamos... O que você está levantando, né? É, na verdade, então. Voltando, a gente tem um grande tema. Dentro desse tema, eu levanto uma tese e já começo a trazer os argumentos. Primeiro, um estudo. E eu vou trazer dados desse estudo, como vocês podem ver aí na tela, que eu vou colocar pra vocês. Entre garotas de 14 anos, cerca de 75% sofrem de depressão por baixa autoestima, insatisfação com a sua aparência, olha o que eu falei, e por dormir 7 horas a menos por noite, porque fica lá colada no celular, né? Então, 40% das meninas e 25% dos meninos tinham experiência de assédio online ou cyberbullying. Então, as situações, além da cobrança social, as situações é o que você fica exposta na internet. Então, por exemplo, eu sofro um bullying na escola, é ali. Mas se esse bullying vai pra rede, é outra. O que já não é legal na escola, né? Porque é horroroso na escola, né? Imagina, a repercussão é muito maior. Então, comprovando mais e mais nesses dados. Ainda tem mais lá. 12% dos usuários considerados moderados e 38% fazem uso intenso de mídias sociais e mostraram sinais de depressão ainda mais graves. Aí começa a falar, a Universidade da Pensilvânia comprovou pela primeira vez uma conexão entre a redução do bem-estar e o uso do Facebook, Snapchat e Instagram. Então, de novo, outro estudo, agora da Pensilvânia, pra complementar. Nossa, então isso não foi opinião sua. Então, você retirou de algum lugar que você leu, pesquisou. Então, você tem uma fonte, uma universidade qualificada. Dois estudos já, né, professor Mauro? Perfeito. Então, eu tenho argumentos de comprovação, né? E eu tenho também aí universidades que sabem o que estão fazendo, que têm peso pra estarem fazendo esse tipo de pesquisa, estudo e assim por diante. Ah, professora, eu tenho que perguntar pra você. Não tá nem no roteiro, eu vou ter que perguntar. Vamos lá, ai meu Deus, será que eu não sei responder? Como é que a gente consegue essas informações de estudos, de pesquisas? Como é que a gente consegue isso? Porque assim, vou ser bem sincera com você, professora. Vou aqui pegar a voz dos meus estudantes falando comigo. Sim, sim. Pra você é fácil falar, mas como é que eu vou pegar essas informações na hora de escrever? Você pode pesquisar, você pode até chamar meu amigo Google ou o Google Acadêmico, que eu acho excelente também. E ir buscando pesquisas, a gente tem IBGE, eu sei que é meio difícil mexer no site do IBGE, até eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas você pode ler lá o jornal da USP, pode pegar outras revistas que tenham, sempre tem, colocar esse tema, você vai ver que vai aparecer uma reportagem já com estudo pronto pra você. Site da ONU Brasil também, ONU, tem muita coisa. E leitura, olha, para pra ler, cara. Leia, 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 leia. Você pega o jornal toda semana, olha, pelo menos uma vez por semana, você já... Ai, professora, então, né? Filha é a vida, nem tudo é tão... Paz e amor, mas você tem que estudar. Vou jogar no chat pra vocês. Na expressão jovens que mais usam as redes sociais, a palavra jovens é substituída por outras. Identifique os termos que se relacionam a jovens do sexo feminino aos do sexo masculino. Será que vocês vão ter o texto aí? Eu acho que não, né, prof? Acho que eu vou ter que fazer esse roteiro junto com eles, que eu ia deixar um tempinho pra vocês acharem aí. Mas eu acredito que eu tenha que fazer esse percurso junto com vocês. Então, vamos lá. A gente já trabalhou, né, o aspecto do texto aí, o tema, falando a mesma coisa até vocês aprenderem. Então, eu tenho o tema, dentro desse tema eu vou levantar, então, a minha tese. Levantei a minha tese, venho com os argumentos comprovando a minha tese. Agora eu vou pra uma outra área, vamos dizer assim, do texto. Não ficar repetindo palavras. Mas vocês estão participando aqui, olha que legal. Legal, nossa, em vez de jovens, meninas, garotas, garotos, estão participando, adolescentes. Ai, professora, eu tenho que me preocupar, tudo isso tem. Então, faz o seguinte, antes de partir pro seu texto, qual é a tese que eu vou levantar, dá lá uma lida nos estudos e vai mapeando. Isso, 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 meu argumento vai vir por aqui. Pra argumentar, primeiro você coloca o argumento, eu vou argumentar isso. Baseado em quê? Dá uma olhadinha nos estudos, porque nos estudos mesmo você pode tirar alguns argumentos. Olha aí, aprofitando, dando dica. Então, vai pensando assim pra melhorar o seu texto. Depois que você deixou o seu projeto de texto pronto, lá vai ficar muito mais fácil pra você não ficar repetindo palavras. Vamos lá, que eu coloquei as palavras femininas com uma cor específica, e as masculinas com uma cor específica, como vocês podem ver aí no texto. Então, eu tenho garotas, adolescentes do sexo feminino, né? E aí, se referindo a meninas, na verdade. Então, pra não repetir. Quando eu falo jovens lá, ó, que está em preto, vocês podem acompanhar, ó. A era do troco likes, me segue que eu te sigo de volta. Deixa eu ler direitinho, né? Pra vocês ficarem perdidos. Muitas retuitadas. A expressão, a depressão, é quem está se conectando com os jovens. Então, tem os jovens lá, que é a palavrinha central. Depois, pra não sair repetindo jovens, eu coloco garotas, adolescentes do sexo feminino. Separei, certo? Por gênero. E depois, homens da mesma faixa etária. Homens da mesma faixa etária seriam os... Meninos. Meninos, certo? Os jovens, os adolescentes. Olha lá opções pra vocês, por isso que é bom usar sinônimos, pesquisar. E tem mais. Garotas, ó lá, de rosinha. E meninas. E depois, os meninos, tá? Que é uma questão de gênero da nossa língua portuguesa, né? A língua trabalha assim. Então, eu preciso usar esses articuladores da nossa língua. Então, pra não repetir, eu uso desses argumentos. Eu acho que ficou tranquilo até aqui, né, prof? Sim, verdade. O professor José Henrique está dando mais sinônimos, né? Rapazes, moços, mansebos, que são sinônimos para meninos, né? É isso aí, bacana. Mansebos, faz tanto tempo que eu não ouço. Eu, nossa, muito Machado de Assis. Ele usa, falava mansebo. Era um mansebo, nos seus 14 anos de idade. Ele gostava muito disso aí, né? Exatamente. Lá do século XIX, mas é bacana. Agora, a pergunta que eu vou fazer agora, vocês precisam refletir se durante o texto vocês perceberam isso, tá bom? Se vocês não acharem onde está no texto, não tiverem ali para copiar e mandar para a gente, podemos dizer que o autor, ele rompe com as regras de formalidade durante o texto, ou ele permanece com essas regras o tempo inteiro? Eu acho que eu vou dar aí, deixa eu ver, 30 segundos... Perfeito. 30 segundos e a gente já volta. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, as respostas, olha, a professora Daiane respondeu, usa termos os jovens, likes e retiradas no texto 1. Então, acho que essa é uma resposta bem bacana, né, professora? Exatamente. Os professores têm o texto daí, com certeza eles devem ter o texto, né? Então, deixa eu mostrar lá para vocês. Olha lá. A galera do eu troco likes, né, me segue aqui, eu te sigo de volta, muitas retuitadas e paz e paz e tás. Por que que ele usa esse tipo de linguagem, né? A linguagem aí mais informal, perde um pouquinho a formalidade. Justamente para nos aproximar desse tema e nos aproximar dos jovens, né? Porque se eu estou falando de jovens, se eu estou falando de depressão entre jovens, vou procurar uma linguagem, pelo menos no início, é legítimo, tá? Não está saindo da regra aí, mas é legítimo usar num texto como esse, essa aproximação. Muitas vezes a gente aqui também muda a linguagem porque a gente quer aproximar de vocês. Então, a linguagem tem essa função, né, de nos aproximar ou de distanciar, dependendo da linguagem que você usa. Então, é na função de aproximar, tá bom? Eu estou ligado. Certo, mano? Eu estou ligado. Certo? Vai. Então, vocês, após essa aula, eu sei que foi muita coisa. Vocês precisam rever, tá? A terceira série maravilhosa. Vocês vão responder as atividades do caderno do Aluno Aprender, sempre em volume 3, das páginas 9 a 11. E, é claro, aparecendo dúvidas, o seu professor de língua portuguesa é aquele que está aí. Olha esta tela maravilhosa. Continue elaborando o seu projeto de texto com o tema. Como vale a pena fazer isso? O uso da internet. Esse é o tema, tá? Você vai criar uma tese, certo? Termos que vou definir no texto. Vai falar sobre depressão, vai falar sobre internet, vai falar sobre conexão. São termos, certo? Argumento 1. Então, você vai fazer uma frase pensando no seu argumento 1. Argumento 2. E depois vocês vão compartilhar com a gente lá o projetinho de texto com vocês. Esse é o pontapé inicial para começar a fazer uma boa dissertação, um bom artigo de opinião. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha feito sentido para vocês. Olha, a próxima aula está show, gente, né? Porque está show. Vem com a gente que vocês vão gostar. Professor Mauro, foi um prazer. Muito obrigado, professora. Estava com vocês e com vocês hoje. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Está aí para vocês avaliarem na tela. E até a próxima, gente. Beijo grande. Até. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.